Ó, ó, vai, abre o bocão, abre, 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 isso, muito bom, que delícia, que gostoso, eu acho que não gostou muito não, nossa amor, mas é engraçado, ele já tá, ele abre até a boca, vai, ele abre, dá pra ir, vai, ó, Nua, olha o bocão, é bom de boca, abre o bocão, abre o bocão, aqui, A, a, isso, a mamãe fica tão orgulhosa, tão feliz, quando você come tudo, a mão, a mão, ele mais brinca que, é, mas a introdução alimentar é isso, Ele ter contato com a textura, a mãozinha, né, filho? Aqui mais, ó, aqui, aqui o bocão, isso, vómito